Aê Zói! Bora Zói! Acuna Zói! Faz teu nome! Chama! Chama! Dá-lhe! É roxa! Ai! Ia caindo! A bronca dessa subidazinha não foi nem a queda não! Isso é besteira! Vai beijo! Vale nada não! O problema aí é a poeira! Que Zóide tava se curando do ensino no jeito! Aí é bomba fiando!